Realizar atividades de fiscalização e campanhas educativas nas rodovias federais do Piauí, nos trechos de maiores índices de acidentes e criminalidade, foram os objetivos da operação Dia do Trabalho. O texto da BR-316 nos trouxe o maior número de acidentes, porém sem tanta gravidade. Agora, o que nos trouxe a maior preocupação, vem nos trazendo de forma recorrente desde o Carnaval, é a BR-135 no extremo sul do estado. Apesar da presença mais intensificada da fiscalização, mais intensificada naquela região, nós temos ainda uma pista que não nos proporciona condições adequadas de segurança viária. Lá nós tivemos no período do Carnaval 10 mortes e a única morte que ocorreu durante a nossa estatística, que está dentro da nossa estatística agora durante essa operação, foi exatamente na 1-3-5, uma saída de pista. Se avaliarmos uma saída de pista, normalmente, em um trecho normal, é um acidente, mas é um acidente sem grandes gravidades. O balanço da operação resultou na redução de 70% do número de feridos e 20% do número de acidentes, dados esses comparados ao ano de 2016. No entanto, um dado negativo permaneceu o mesmo, o número de acidente com vítima fatal. Neste ano, a fatalidade aconteceu na rodovia 135, no município de Cristalândia do Piauí, próximo à divisa com o estado da Bahia. A PRF fiscalizou durante a operação Dia do Trabalho 2.383 veículos e 2.560 pessoas. Diante das fiscalizações, as mais comuns foram ultrapassagens irregulares, no total 263, dessas 73 em faixa dupla, e fiscalização de velocidade, com 477 veículos flagrados. Enquanto não for reestruturada a 135, nós vamos ter, lamentavelmente, ainda dados como esses, que são, para a gente, são tristes, tivemos uma morte à estrada numa saída de pista, lamentavelmente. E a Polícia Rodoviária Federal vai manter a intensificação do trabalho de fiscalização naquele trecho, seja de excesso de velocidade, seja no controle, no respeito, no objetivo de mudar o comportamento do condutor, no intuito de haver um maior respeito para a sinalização, respeito à vida humana. Porém, precisamos, sim, reestruturar, dar uma melhor estrutura para aquela via, porque não se pode mais estar apenas computando mortes como números quaisquer. A gente precisa ter algum projeto, a gente precisa ter uma saída para aquela região.